É uma loucura O mesmo sonho de te amar sem fim Só de pensar me dá água na boca Que com seu beijo vou provar Eu juro que te levo ao paraíso se você me aceitar Pode deixar, pode apostar Que eu não vou marcar a toca Eu vou fazer você feliz, muito feliz Por me namorar E você vai se lambuzar Na minha colher de sopa Vai ficar doido e muito doido Com o amor que eu vou lhe dar Caramba, caramba Menino descamba com meu coração Caramba, caramba Por que eu preciso da tua paixão? Pois sem você a vida não vale nada Me tira da solidão É uma loucura, uma grande bobeira Você duvidar de mim Que sonho o tempo todo O mesmo sonho de te amar sem fim Só de pensar me dá água na boca Que do teu beijo vou provar É, eu juro que te levo ao paraíso Se você me aceitar Pode deixar, pode apostar Que eu não vou marcar a toca Eu vou fazer você feliz, muito feliz Por me namorar E você vai se lambuzar Na minha colher de sopa Vai ficar doido e muito doido Com o amor que eu vou lhe dar Caramba, caramba Menino descamba com meu coração Caramba, caramba Por que eu preciso da tua paixão? Pois sem você a vida não vale nada Me tira da solidão Caramba, caramba Menino descamba com meu coração Caramba, caramba Por que eu preciso da tua paixão? Pois sem você a vida não vale nada Me tira da solidão Caramba, caramba Caramba, caramba Caramba, caramba Pois sem você a vida não vale nada Me tira da solidão Caramba, caramba E aí? Ei, 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 ei Obrigada.